Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora eu tenho dois policiais de nós Porque lá no cemitério Marcaçalade eu pus... Que havia a ponte e vários policiais espalhavam entre o cemitério Marcaçalade E o que mais me tá estranho A gente tá fumando, a gente tá fumando pra gente Pra ele algum ambiente de policiamento E eu me disse que não tem como eu colocar O policiais tem um ambiente pra fazer Cigulação de Pás-luminar na área Pra ele criar um cemitério Marcaçalade Que, em algumas palavras, em vários policiais Fazendo a Cigulação de Cigulação de Patrulho particular Eu tô falando de fabricaturas de policiais O Homem não tem que preferir sem ficar um like, Pás, Girarde E, a tome a respeito de quem eu fiz no large Era um lugar pra criar Gujarbalho Mas inclusivamente lá para passar uma rate E é um nedenizado Porque nós Muitas vezes nós vamos citar mais vezes Euибо pra ele É uma comunidade, alguma coisa que diz Abicão de pensado em PC E pensa que... Até começar em PC pra mais Jim Se você for unido, se ele quer ir para a escola, é lamentável e não ser distribuído com recorrentes policiais. É por isso que eu tenho certeza que estou mais feliz. É por isso que a praia, a policial de Capraia, faz mais espaço. Faz as três ruas no México. Se tivesse um trabalho, um projeto que tivesse uma peça, com um trabalho, com certeza, tem muitos. Não sei que a praia é mais ou menos. Tem vários que queremos. Então, muito obrigado.